Hello everybody! Are you fine? Vocês estão bem? I hope so, espero que sim, tá bom, pessoal? Estou gravando mais um vídeo para a nossa aula de inglês, a English Class, ok? Para explicar a atividade de hoje. Hoje nós vamos ver a voz passiva, passive voice, tá bom? Então, a voz passiva. Vou colocar algumas figuras, algumas perguntas para depois entrar no assunto, ok? Então, let's go! Vamos lá! Então, está aqui. A primeira atividade, ele fala assim, What do you see in the picture? O que você vê na figura? Então, vocês vão escrever em inglês o que vocês veem na figura. O que é isso? Escrevam em inglês o que vocês veem na figura, tá? Na segunda, está dizendo assim, ó, Do you have a good memory? Tá? Você tem boa memória? Então, ele quer saber quais moedas, qual tipo de dinheiro usado nesses países, tá? Certo? Então, vocês vão pesquisar na internet isso daí para responder. Então, ó, What currently is used in Brazil? Qual é a moeda usada no Brasil? Real is used in Brazil. O real é usado no Brasil, tá? What current is used in India? Qual é a moeda, né, o dinheiro usado na Índia? É a rupia, tá? Então, vocês vão escrever aqui. Rupia is used in Brazil. Depois, What current is used in USA? Qual é a moeda usada nos Estados Unidos? Vou escrever aqui. What current is used in Kenya? Qual é a moeda usada no Kenya? Aí, vocês vão escrever aqui também, tá? Eu coloquei ou embaixo ou aqui ao lado para escrever de cada um, tá bom? Certo? Essa é uma pesquisa. Vou ler o texto com vocês, tá bom? Tem esse textinho aqui. Ó. The Human and Environmental Effects of E-Waste. Então, os efeitos humanos do E-Waste, que é o lixo eletrônico para os seres humanos e para o quê? O meio ambiente. Como eu leio um texto em inglês, lembrem-se, buscar primeiro as palavras cognatas, depois as palavras que eu sei, né? E o conhecimento prévio que eu tenho do texto. Então, se eu já sei que vai falar sobre E-Waste, lixo eletrônico, meio ambiente, tá? Então, eu sei que esse texto tem a ver com o quê? Meio ambiente, lixo, eletrônico. O que é lixo eletrônico mesmo? Lixo eletrônico são o quê? Porque as invenções, né? Que são criadas celular, TV, DVDs, quem tem, né? Computadores, que são descartados, são jogados fora. Esses são lixos eletrônicos, certo? Então, ó. Rogoli, Forte Million. Então, Million já é uma palavra combinata, né? Que é parecida com o milhão. Então, metric, metros, né? Também tons, né? Of electronic, também é outra palavra cognata, eletrônico. Waste, ou we waste, lixo eletrônico. Are produced, ó. Produced, produzido. Globally, it here, and about 13% of percent, porcento. Então, 13%. A gente já viu essa palavra reciclagem, lembra? Reciclagem, reciclar. Most development countries. About 9 milhões, então. Por volta de 9 milhões de tons, toneladas, of this waste. O que? Descartedly, descartado. Televisions, televisões, computers, computadores, cell phones, celulares, and the other electronic devices. Eletrônicos, né? Are produced, são produzidos. By the European Union, pela União Europeia, according to the United Nations Environment. Program. Então, unidos, nações, meio ambiente, program, program. Então, vamos ler agora, depois encontrar as cognate words, as palavras cognates. Então, vamos lá. Aproximadamente 40 milhões de metros e toneladas métricas de lixo eletrônico, tá? We waste, são produzidos globalmente a cada ano. And about is, e por volta de 13% de todo esse peso é reciclado. Então, só 13% é reciclado. Países em desenvolvimento, dos países desenvolvidos, tá? Por volta de 9 milhões de toneladas desse lixo, são descartados. Televisões, computadores, celulares e outras invenções eletrônicas. São produzidas pela União Europeia, de acordo com o Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas, tá? U-N-E-P, certo? Então, olha essas frases aqui. Pessoas produzem toneladas de lixo anualmente. People produce tons of waste annually. Pessoas reciclam parte desse lixo. People recycle part of that waste, tá? Certo? Então, aqui essas duas frases, elas estão na voz ativa, tá? As pessoas estão fazendo as ações, elas não estão recebendo. Na voz passiva, tá? O objeto, ele recebe a ação, tá? Então, vejam aqui a diferença, ó. Passive voice. Voz passiva. Então, pessoas produzem toneladas de lixo anualmente. Então, as pessoas estão fazendo a ação. Quando eu passo pra voz passiva, quem recebe a ação não é o lixo? Então, ele vem primeiro, ó. Tonelada de lixo são produzidas por pessoas anualmente. Então, fica com, ó. Tons of waste are produced, sedição, produzidas by people annually. Pelas pessoas anualmente. Então, qual é a característica da voz passiva? Primeiramente, a voz passiva, ela acontece mais na escrita do inglês. Na fala, menos. Então, ela aparece na forma escrita. Então, ó, quais são as características? O verbo to be, qual é o verbo to be aí? Is, are, né? Ele aparece, sempre vai aparecer na frase. Antes do verbo, tá? Então, primeiro vem o verbo to be, ou is, ou are, tá? Dependendo da pessoa. Se for singular, is. Se for plural, are, tá? Ele sempre aparece na sentença. Dois. O verbo principal sempre vem no past participal, que é o passado, tá? Que é a terceira coluninha. Então, when do we use the passive voice? Quando nós usamos a voz passiva. When don't know or prefer not mention who or what does the action. Quando nós não sabemos ou não queremos falar quem fez a ação, tá? Então, por exemplo, assim, computador, sei lá, Paulo quebrou o computador. Eu não quero falar que foi o Paulo que quebrou. Então, eu falo assim, o computador foi quebrado. Não falo quem foi, tá? Certo? Quando eu não quero usar. Dois. Quando nós... We usually use it to describe a process. Quando nós estamos escrevendo alguma coisa, um processo, alguma coisa que está acontecendo, nós vamos escrevendo. Três. It is used in more formal or scientific writing. Quando nós estamos falando mais formalmente ou numa escrita científica, tá? Quando estamos falando de algo científico. Então, a voz passiva é assim. Então, olha o exemplo aqui, ó. Então, ele tem o exemplo. Que vocês vão fazer essa atividade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão transformar essas duas frases, tá? Na voz passiva. Como? Então, ó. Número um. People speak Portuguese in Brazil. Pessoas falam português no Brasil. Tá? Como ela vai ficar na voz passiva? Então, no Brasil é falado português. Então, vem primeiro in Brazil. Aí vem o verbo to be. Tá? Como aqui é Brasil singular. Então, eu vou usar is. Então, in Brazil is spoken Portuguese. Is, certo? Tá? Número dois. Italians produce a lot of olive oil. Os italianos produzem muito óleo de oliva. Então, agora a frase na voz passiva. O óleo de oliva que vai receber a ação. Então, como vai ficar? Olive oil. O óleo de oliva é produzido pelos italianos. Então, olive oil. O óleo de oliva está no singular. Vai ficar com o quê? Is, né? Olive oil is produced by Italians. Por italianos. Ok? Então, é só trocar a ordem e acrescentar o verbo to be antes, tá? Dos dois verbos principais. Aqui na número um é speak. E na segunda, produce. Só isso, tá gente? Só fazer essa atividade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Os brasileiros jogam futebol. Brasilian people play football. Futebol, tá? Essa frase, ela está na forma ativa. Como eu vou deixar ela na forma passiva? Então, primeiro, vou pegar a última aqui, ó. Que ela vem na frente. Ela recebia a ação. Agora ela vai vir na frente. Então, futebol. Aí vem o verbo to be. Pra brasileiros, que é plural, né? Vou usar ar. Então, ar. Played. Porque vai pro passado. Ar. Played. In. Ou por brasileiros. Ou no Brasil. By. Brasilian. Tá? Certo. Então, futebol é jogado pelos brasileiros. Na formativa fica, na voz ativa fica, na voz ativa fica, Brazilian people play football. Os brasileiros jogam futebol. E na voz passiva fica, futebol é jogado pelos brasileiros. Football are played by Brazilian. Certo? Então, não se esqueçam de pôr o verbo to be antes do verbo principal e trocar a ordem da frase. Então, o que vem no final vai pro começo. Aí coloca o verbo to be, concordando. Se for singular, is. Se for plural, are. E depois, o verbo principal e o começo da frase vai pro final, ok? É só isso, tá bom? Qualquer dúvida, então, é só me chamar lá no WhatsApp, certo? Que eu respondo as dúvidas. Então, be safe. Fiquem seguros. Bye, bye. I have, uh, vejo vocês, see you next English class. Vejo vocês na próxima aula de inglês. Bye.